Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com Baldur's Gate 3, uma das franquias mais incríveis que eu joguei em toda a minha vida, um dos jogos mais importantes da minha adolescência que mais me marcaram e que agora está de volta para PC. Em setembro ou outubro o jogo sai também para o Play 5, posteriormente, se eu não me engano daqui a um ano, deve sair também para o Xbox e eu quero bater um papo com vocês sobre Baldur's Gate porque certamente, se você segue o canal aqui, você já deve ter me ouvido falar da franquia ou até mesmo citar algumas características que eu conheci no Baldur's Gate e que eu sinto falta em jogos que se consideram RPG. Eu já posso deixar para vocês aqui de antemão que eu estou simplesmente vidrado, apaixonado e não consigo parar de jogar o Baldur's Gate e você tem que tomar muito cuidado antes de você iniciar uma aventura aqui porque assim como o Baldur's Gate 1, assim como o Baldur's Gate 2, assim como outros RPGs nesse mesmo estilo, o jogo é um jogo, um fortíssimo candidato a sugar a sua vida. Então, eu peço que você se inscreva no canal antes da gente começar, dá o like no vídeo se você gostar, não esquece de participar do sorteio do PlayStation 5, basta você virar membro aí no TIPA, cada mês corresponde a um ticket, você pode entrar até com 12 tickets no sorteio que vai ser no dia 27 agora de agosto. Então, corre lá para participar, acessa aí nosso site RBStory, entra no nosso grupo do Telegram de promoções que é muito importante e sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Baldur's Gate 3. Então, vamos lá pessoal, estamos aqui com o Baldur's Gate 3, esse aqui é o meu personagem principal, Dracos Lagartense, um bárbaro de nível 4, um impulso sombrio, se você quiser acompanhar minha saga, a minha campanha, a gente está fazendo lives todo dia aqui no YouTube, na Twitch, na Kik, você virando membro em qualquer uma dessas três plataformas, isso ajuda muito o meu trabalho aqui, principalmente na galera que trabalha comigo, e se você virar membro lá pelo TIPA, você vai estar participando do sorteio do PlayStation 5 que vai acontecer agora no dia 27 de agosto. Então, eu convido você a participar, acompanhar as lives aqui, as lives são muito longas, então estou tentando fazer lives à tarde, porque o jogo ele te suga completamente, ele toma muito o seu tempo, e como eu disse anteriormente, você tem que tomar muito cuidado antes de você começar uma aventura aqui no Baldur's Gate, porque, cara, você vai se dedicar muito, eu tenho certeza, né? Você não vai se arrepender, porém pode ser que você acabe se sentindo culpado de dedicar tanto tempo assim num jogo de videogame. Você que segue meu canal aqui sabe que eu já citei o Baldur's Gate em várias outras situações, vários outros vídeos aqui do canal, já fiz críticas a outros jogos, dando o Baldur's Gate como exemplo, e o Baldur's Gate foi uma saga, uma franquia que eu conheci lá em 1998, através de um amigo, eu tinha acabado de zerar o Final Fantasy VII, e eu lembro que eu ficava ainda usando o Final Fantasy VII, falando RPG, RPG, RPG do Final Fantasy, ele pôs, Final Fantasy não é RPG, cara. RPG é Baldur's Gate? Porra, Baldur's Gate? Baldur's Gate? Tá doido. E quando ele apareceu lá, com o Baldur's Gate, né, com uma caixa gigante, com 5 CDs, e eu fui jogar o jogo pela primeira vez, né, ele deixou comigo, cara, eu achei aquilo ali a coisa mais incrível do mundo. A começar, que você podia criar o seu próprio personagem, né, era um jogo que me lembrava muito o Diablo, você podia criar o seu próprio personagem, e você tinha ali várias classes, várias raças, você tinha o alinhamento do personagem, se o personagem era bom, mal, você tinha o guerreiro, o paladino, tinha o druida. Cara, o jogo era uma coisa, era uma complexidade muito grande, assim, pra uma criança jogar naquela época. Só que eu e meu primo ficamos tão vidrados no jogo, a gente jogou muito, 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 muito Baldur's Gate 1. E o Baldur's Gate 2, quando o jogo saiu, se eu não me engano, em 2002, eu joguei um pouco, né, mas o jogo, ele era todo em inglês, também, assim como o Baldur's Gate 1. E ele demanda, né, os diálogos aqui no jogo, no terceiro jogo, eles foram um pouco simplificados, mas estão muito bons ainda. Mas o Baldur's Gate 1 e 2, cara, era um nível de leitura muito maior do que aqui no Baldur's Gate 3. E eu já não tava com tanto saco, assim, de jogar o Baldur's Gate 2, embora eu soubesse que era um jogo incrível, mas eu queria poder aproveitar 100% daquilo ali. E o que eu não conseguia com a língua inglesa, até porque, aqui a gente viu também exemplos disso, personagens que falam errado, né, escrevem errado e falam errado, e tinha isso em inglês também. E dificultava muito, né, porque os caras botavam ali o inglês e o inglês escrito errado. E eu não conseguia entender nada daquilo ali, muitas vezes a gente não conseguia entender nada dos diálogos. E os diálogos são uma parte muito importante aqui do jogo, porque cada NPCzinho que você fala na tela, cada um deles vai te falar uma coisa diferente. Então é como se cada NPC aqui do jogo tivesse uma vida e tivesse alguma importância. não uma importância muito grande, mas eles têm alguma importância, são personagens próprios aqui da história. Todos eles têm o seu nome, todos eles têm a sua classe, a sua raça, e todos eles vão te falar alguma coisa diferente. Você vai ter... por isso que é bom você conseguir conversar com todo mundo. Então no Baldur's Gate 2, eu falei assim, pô cara, eu preciso jogar esse jogo traduzido, né. Porque, pô, é sacanagem não ter uma tradução desse jogo. E o jogo saiu traduzido, depois lançaram uma tradução, em 2004 mais ou menos, e eu comecei a jogar. E, cara, aquilo ali pra mim foi, foi, porra, sei lá, uma das vezes que eu mais me diverti, assim, jogando qualquer jogo. Só que eu tava fazendo faculdade, eu não tava trabalhando ainda, né, tava no início da faculdade. E o jogo me roubou toda a vida social, né, eu lembro que eu tava jogando junto com um amigo meu, o Vinícius, né. Eu jogava na minha casa, ele jogava na dele, como o jogo, ele é gigantesco, a gente fazia coisas diferentes, escolhemos classes diferentes e tal, fomos por caminhos diferentes, e a gente ficava compartilhando informações. Pô, eu fui não sei aonde, fui não sei o que, pô, eu fui não sei o que lá, pô, eu escolhi isso. A gente tomava decisões diferentes, e isso tudo influenciava diretamente na história e no caminho que a gente tava seguindo. Então, porra, cara, era incrível. Às vezes, 3 horas da manhã eu ligava pra ele, caralho, Vinícius, aconteceu uma porra aqui. E, cara, eu comecei a me sentir mal com aquilo ali, porque eu só pensava em jogar Baldur's Gate todos os dias, todas as horas, né. Então, eu não tava mais dando atenção pra minha namorada da época, pra faculdade, eu não tava dando atenção mais pra nada. Era só Baldur's Gate. E eu lembro que aquilo ali já tava me fazendo mal, né, mas eu não conseguia parar. O jogo é como se fosse uma droga liberada pelo STF, né, por enquanto. E eu lembro que o meu pai tava saindo pra trabalhar de manhã, assim, era umas 7 horas da manhã, alguma coisa assim, eu ainda tava jogando, cara. E eu falei assim, cara, eu não posso continuar fazendo essa porra comigo mesmo, né. Então, eu fechei o jogo, apaguei, apaguei o save e falei, não vamos jogar essa porra. E eu não zerei o Baldur's Gate 2, mas eu devo ter, sei lá, umas mais de 100 horas de jogo tranquilamente. E não zerei, e acho que não cheguei perto de zerar o Baldur's Gate 2. E eu falei isso com o meu colega na época, e ele continuou, se eu não me engano, ele foi até o final. E, cara, eu tô começando a sentir que tá acontecendo isso aqui no Baldur's, por isso que eu digo pra você, cara, toma muito cuidado, principalmente se você gosta desse tipo de jogo aqui, antes de iniciar uma campanha, porque o jogo vai te sugar completamente. Você não precisa jogar o Baldur's 1 ou o Baldur's 2. Mas, aqui, como a gente tá lendo tudo que aparece, né, eu só vi até agora uma menção aos primeiros jogos, né, que fala ali do Gorion, fala dos nossos personagens principais, né, que era o... A gente era um filho adotivo do Gorion no primeiro jogo, e nós éramos filhos de Baral, que é o deus... Deus de alguma coisa, cara, eu não lembro, não lembro do que, mas... É... O Baal, ele tinha alguns descendentes, né, espalhados pelo mundo, e um dos descendentes, né, ia se transformar na encarnação de Baal, era mais ou menos isso, né, e um desses caras, né, que era descendente, assim como o nosso personagem, e a nossa irmãzinha lá, a Imuen, do início, ele... Ele decidiu matar todo mundo, pra que ele virasse o... O descendente, né, a encarnação de Baal, e essa era a história do primeiro jogo. A gente começava meio que sem entender nada ali, o 2 era uma continuação direta, né, inclusive com personagens diretos, do... Personagens que participaram do primeiro jogo, então o 2 era uma continuação direta, e o Baldur's Gate 3, por enquanto, não, né, então eu encontrei ali um... Um livro, né, que falava da Imuen, do nosso personagem, falava do Irenicus, falava desse outro cara, falava do Baal, só isso, você não precisa jogar o primeiro jogo. E o jogo é baseado em... A D&D, se eu não me engano, 5, né, Advanced Dungeons & Dragons, é, 5ª edição. E você também não precisa entender muito de RPG pra você jogar, é óbvio que um cara que entenda realmente de RPG, e eu não sou esse cara, é... Ele vai ter vantagem aqui, porque ele é basicamente um RPG de mesa, né, algumas coisas foram facilitadas aqui, mas ele é basicamente um RPG de mesa, é... Com uma história aqui que você pode jogar sozinho, ou você pode jogar no multiplayer, então tem muita coisa aqui, como a parte do combate, né, iniciativa, é um combate de bônus, é uma ação de bônus, os pontos de ação que você tem, é... A vantagem que algumas classes têm, tamanho do personagem, é... distância que o personagem pode correr, personagem que pode se esconder e não, então o cara que sabe disso tudo, provavelmente ele vai conseguir montar a build dele de uma forma muito mais inteligente que você. O jogo, ele não é um jogo fácil, ele não tem um combate fácil, eu já morri aqui várias vezes, e eu espero que ele não fique muito fácil conforme você vai avançando, né, Porque isso não acontecia nos dois primeiros baldos, mas pode ser que aconteça aqui nesse jogo, eu ainda não sei, embora eu esteja aqui com várias horas de jogo, é... Como você passa muito tempo, isso é uma das coisas mais legais, montando o seu personagem, montando a build, é... Escolhendo armas, vendo a roupinha que você quer, lendo coisas, conversando com os seus personagens, porque todos eles têm uma profundidade incrível, assim como os NPCs do jogo têm uma vida, Todos os personagens são muito profundos, todos os personagens até agora que eu conheci são muito maneiros, tanto os da história principal, os nossos personagens aqui, quanto os outros NPCs que fazem parte de alguma história secundária. Tudo é muito profundo no jogo, toda a relação que você tem entre você e os teus companions, ou entre os seus próprios companions, cara, é de uma profundidade que você não vê em nenhum outro jogo, a não ser nesses RPGs aqui, no estilo baldos, Que eu posso citar outros também, como eu venho citando aqui no canal já há muito tempo, Icewind Dale, Planescape Torment, Planes of Eternity, Lionheart, Neville Winter Night, Dragon Age Origins, Divinity Original Sin, né, isso daqui é uma característica muito marcante desses jogos, e é muito bacana que eles estão juntos aqui por um objetivo em comum, Mas eles não se dão, muitos deles não se dão bem, né, por exemplo, aqui a gente tem a Laezel, é, Laezel, isso mesmo é o nome dela, e a Umbrama, elas não se batem, né, e elas ficam discutindo o tempo inteiro, cara, e você tem que meio que mediar aquilo ali, porque senão você pode perder um personagem que você gosta. Tinha o nosso mago aqui, o Gael Mel Gibson, que eu não consegui, é, intermediar as paradas que ele tava fazendo ali, mediar, né, e ele acabou saindo do meu grupo, e o pessoal fala assim, Pô, volta, 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 dá um save ou não? É RPG, filho, fiz merda, fiz merda, assim como eu já fiz merda aqui em várias outras decisões que eu tomei no jogo, e isso me leva a outros caminhos, né, e isso é o mais legal do RPG, né, você não fica preso em, é, a seguir uma história, você simplesmente faz a sua história. Então, quando a galera fala assim, ah, o jogo tem dois finais, se você fizer isso, se você fizer aquilo, fala, pô, isso aí é brincadeira, né, cara, isso aí não chega nem perto do Bala dos Gates, pra fazer uma coisa assim, nem faz, né, agora, quando você faz uma parada bem feita, como é a relação entre esses personagens aqui, num jogo de RPG, aí, filho, cara, é completamente diferente, porque tudo muda, todas as suas decisões vão mudar alguma coisa, é a sua resposta, você não sabe como o cara vai reagir, é, você tem várias, é, várias magias aqui, várias coisas que você pode tentar contornar uma determinada situação, por exemplo, você pode ter um personagem que tenta ler a mente do, do, da pessoa que você tá falando, pra você saber se ela tá blefando, quais são as intenções dela, é, por exemplo, eu tomei uma decisão aqui, matei um cara que não era pra ter matado, e depois eu peguei uma magia de falar com os mortos, e fui lá e extraí dele a informação que eu precisava extrair, então, tipo assim, você consegue contornar algumas situações, é, com habilidades que você tem no jogo, e, 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 e cada companion que você tem é importante pra determinada situação, por isso que você precisa, você consegue controlar quatro companionos aqui ao mesmo tempo, mas você tem outros que ficam lá no seu, no seu acampamento, então, cara, olha, é simplesmente incrível aqui a variedade que você tem de gameplay, e você não precisa ficar iniciando, é, o jogo, ah, vou jogar aqui, vou zerar de novo, fator replay, não, dentro da sua gameplay principal aqui, você consegue aproveitar tudo, cara, mesmo que você vai destruindo a história, toda a campanha toda, você consegue ir até o final, e no final, é, você vai ver o resultado de tudo que você fez, mas, cara, eu tô, eu tô simplesmente fascinado aqui no jogo, no início, quando o Baldur's Gate, ele foi lançado em early access, eu sou completamente contra jogar early access, né, sei que é importante, mas eu não jogo early access, porque o jogo fica todo cagado, você vê muita coisa aqui, e, que você vai ter que ver depois, e uma das coisas que eu mais critiquei, e falei assim, porra, é, vai ser uma foda jogar isso aqui, porque esses bonecos tão muito feio, né, e quando você tem um, um RPG, que os bonecos são feios, você faz isso aqui, deixa de longe, né, não mostra, só que quando o jogo saiu, melhorou muito, né, então, se eu venho aqui e falo com essa personagem aqui, ela tá bonitinha, né, ela tá ok, ela tá reclamando de alguma coisa aqui, ó, tá vendo, ela tá brigando já com a outra mulherzinha lá, o lagartense, é, ele tem um porquê de ser o meu, o lagartense, que é exatamente a expressão facial do personagem que a gente escolhe, como ele não tem voz, ele fala durante o jogo, durante a gameplay, mas ele não fala aqui nos diálogos, né, quando você tá falando com alguém, você só escolhe aqui o que você quer falar, deixa eu, deixa eu falar aqui, né, eu já salvei em outro lugar, eu saí aqui pra gente poder dar uma passeada, e o nosso personagem, ele tá com as expressões muito ruins, principalmente quando você cria, né, um personagem, eu recomendo até que você jogue com algum dos personagens que já são feitos ali no início, né, que já tem uma história pré-determinada, o lagartense, ele tem, né, o impulso sombrio, ele tem, e eu botei o lagartão, porque o lagartão não fica dando sorrisinho, né, e o nosso boneco tinha botado um bruxo maneiro, né, parecia um witch ou lá negão, só que, pô, o personagem ficou dando risinho em Charles Romeu do Hogwarts Legacy, eu falei, cara, não dá pra tancar isso aqui não, porque essa porra aqui, filha, é baldos gate, não tem risinho, né, não tem risinho aqui em Sword Coast, né, então, eu criei o lagartense, né, porque o nosso personagem, ele é tosco, mas eles melhoraram muito, 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 muito mesmo, da versão early axis, da versão early axis tava muito ruim, então melhorou bastante aqui, e... essa era uma crítica que eu tinha, né, pelo que eu tinha visto no early axis, falei, cara, vai ficar uma merda aquela porra, vai ficar uma merda, mas não, não está, está bem aceitável, uma outra coisa que eu reclamei aqui é que a câmera é muito próxima, e ela pode te dar uma sensação de caustrofobia muitas vezes aqui, porque os caras, pô, não deixam a gente levantar mais a câmera, é bizarro como eles vêm tentando consolizar alguns jogos, esse aqui, eles fizeram uma coisa muito interessante, eu vou falar, mas eles vêm tentando consolizar alguns jogos que a galera de console não liga tanto, embora o Baldus Gate, ele esteja furando a bolha aí, né, e tenha atingido muita gente da branquitude, pode ser que ele fique um jogo bem famoso, pode ser que ele fure a bolha legal aí na Steam, o jogo tá fazendo um sucesso absurdo, muita gente comprando, e eu já deixo aqui pra vocês que vale a pena, se você gosta que vale a pena você gastar 200 pila pra jogar o Baldus, e vem agradando a galera, mas eles têm tentado consolizar aí uma das consolidações, consolizações que eles fazem no jogo aqui é a câmera, né, que afetou também o Wasteland 3 e alguns outros jogos, eu preferia que a câmera pudesse ser um pouco mais alta, né, mas infelizmente não, vai até aqui, já tentei buscar mod, e não consigo encontrar. Quando você joga o jogo no controle, eu ainda não fiz isso, o HUD do jogo muda completamente, né, e isso daqui é interessante, tem gente que tá jogando o jogo assim, né, andando com o personagem por aqui e tal, quase que em terceira pessoa, mas eu ainda prefiro a visão clássica, né, o Baldus Gate clássico, ele era isométrico, isométrico, né, mais ou menos assim, mas esse daqui é uma câmera quase livre, né, basicamente livre, não é 100% livre, mas é uma câmera livre. Aqui nos personagens, né, você vê que eles estão, os bonequinhos aqui, nesse jogo, geralmente nesses jogos, os bonequinhos não são tão bem feitos assim, aqui eles estão muito bem feitos, né, basicamente qualquer coisa que você pega, muda o teu personagem, você pode tirar a roupa do personagem, tem todas aquelas paradinhas que tem RPG, pintinho, bundinha, tudo que você quiser ver aí, tem aqui, né, relação amorosa entre os personagens, nada disso eu tô fazendo, e é até engraçado que eu peguei o Lagartense, e eu tentei dar em cima dessa mulherzinha aqui, e a mulherzinha não quer pegar o lagartão, e eles meio que jogam isso na tua cara, né, e também tem o vampirão lá, o viadão, o vampirão Baitola, que tá aqui no meu grupo, que é um personagem sensacional também, o Asterion, maneiríssimo, e ele fica dando em cima de geral, e nem ele quis o Lagartense, né, tipo assim, cara, a interação entre os personagens, né, o... a relação deles é muito forte, assim, é muito maneiro, cara, isso é muito maneiro no jogo, e... bom, você acaba conversando, passando muito tempo conversando com os caras, querendo entender sobre o passado deles, querendo entender sobre o... o objetivo deles, cada um aqui tem o seu próprio objetivo, né, mas eles têm um objetivo em comum, então você vai... é... realizando as missões, tipo assim, se você for realizar a missão dela, a outra vai ficar puta, e você tem que... é... fazer alguma coisa ali pra eles não... não saírem do teu grupo, né, eu lembro que no Baldus 1, no Baldus 2, os caras começavam a discutir tanto, que chegava uma hora que eles saiam na porrada sozinho, começavam a sair na porrada, e um morria, e tinha morte permanente, né, aqui também tem morte permanente, então você tem que tomar cuidado, pra você não morrer com o teu personagem, é... a parte do combate do jogo foi modificada também, não é mais o combate... o combate do Baldus Gate era um combate em tempo real, e que você dava o pause pra realizar suas ações aqui, mas agora ele é um combate em turno, mais ou menos como é o... o original sim, né, só que baseado no... no ADID... quinta edição, eu achei que ficou muito bom o combate, é muito estratégico, você precisa de estratégia pra vencer, não adianta você achar que tá forte e tal, porque o computador ele é inteligente, é difícil, é... todo... todo... o combate é baseado em rolagem de dados, né, então tem algumas coisas aqui, por exemplo, as reações do personagem, vamos dar uma olhada aqui, eu não lembro... onde eu vejo dire... onde eu vejo isso, é porque tem tanta coisa aqui, cara, ficha do personagem... tem tanta coisa aqui que você pode ver, que você vê o tipo de... de... de reação que o teu personagem pode ter, é... tem... cara, tem muita coisa aqui, é tanta coisa que eu não consigo nem... é... explicar pra vocês assim, no vídeo tem muita coisa também que eu não sei, o sistema de crafting do jogo, eu ainda não aprendi, eu tô bem no começo, você pode craftar magia, você pode encantar armas, mas... eu lembro que no Divinity Original Sim 1, né, no... Divinity é Original Sim 1, né, o 2 é Divinity, não sei se é Original Sim 2, é... o 1, cara, o sistema de crafting era incrível, eu ficava lá, perdia horas, é, botando Tenebrium, nas minhas armaduras, e cara, não tem nada mais satisfatório, no jogo de RPG, do que você chegar numa região nova, todo lanhado das batalhas que você encontrou pelo caminho, parar numa taberna, num ferreiro, e ver as armaduras que o cara tem, mudar a aparência dos teus personagens, dormir, conversar com eles, perguntar o que é que eles estão achando da missão, cara, olha, é simplesmente sensacional, cara, sensacional, e eu tenho certeza que eu vou, eu vou perder ainda muitas horas de vida, aqui jogando essa porra, é, eu nem sei como é que eu vou fazer, pra poder, mesclar isso aqui com o trabalho do canal, eu tô tentando fazer as lives à tarde, só que a galera não tá comparecendo, muita gente, é, não gosta desse estilo de jogo aqui, eu não posso fazer muita coisa, a galera entra lá na live, ah, Baltar, sai desse jogo, esse jogo é horrível, ah, vai jogar o, o joguinho da Sony, não sei o que, cara, não tem nenhum, a galera que pergunta, Baltar, qual é o estilo de jogo que você gosta mais? Não tem nada que me atraia mais, do que esse tipo de jogo aqui, esse tipo de jogo aqui, é o tipo de jogo que eu mais gosto, não tem futebol, não tem joguinho em terceira pessoa, filminho na Sony, não tem câmera voadora do X, esse, é o estilo de jogo, que eu mais gosto, muitas pessoas estão vindo também, perguntar, ah, esse jogo tá melhor que o Diablo 4, qual eu compro? Cara, são propostas diferentes, aqui, por exemplo, esse caminho aqui, que eu tô andando aqui no jogo, no Diablo 4, você já tem enfrentado, 590 inimigos, né, a proposta do jogo, é diferente, e, o Diablo, cara, perto do Baldur's Gate, ele é brincadeira de criança, né, é brincadeira de criança, não tem nem, não dá nem pra chegar perto, Diablo, você bota qualquer criancinha ali, a criança joga, aqui no Baldur's Gate, você vai ter que, cara, aprender, se você quiser avançar no jogo, você vai ter que aprender, e tudo aqui é explicado, por exemplo, se eu venho aqui numa arma, ó, vamos ver, na minha arma aqui, ó, eu posso botar aqui o T, pra inspecionar, Vingança Inexorável, aí ele vai aqui, e te dá a explicação, quando o usuário tem 50% ou menos, dos pontos de vida, causa, de 1 a 4, de dano cortante, aí aqui tem os pontos de vida, aí tem o encantamento, você pode ver tudo, armas de duas mãos, tudo aqui no jogo, é explicável, aí você vem aqui, no pergaminho, na poção, é, parada pro acampamento, tudo tem uma explicação aqui, ó, a ancestralidade dracônica, ele te explica, aqui o sangue dos dragões ancestrais, corre em suas veias, você tem resistência, a dano de ácido, então você pode botar aqui, aí resistência, sofre só a metade do dano, de um tipo de dano específico, então tudo isso aqui, armadura pesada, ataque de oportunidade, quando o inimigo, passa do teu lado, sem quiser te atacar, você ataca ele sozinho, então tudo isso daqui, faz parte de uma estratégia, pra você poder montar, a tua pari, e conseguir se dar bem no combate, porque os combates são difíceis, então você tem que ter um cara que cura, você tem que ter um cara que ataca de longe, você tem que ter um tanque, você tem que ter, cara, você tem que montar, ali a tua estratégia, e cara, olha, é, tipo assim, tem muita coisa que eu poderia, poderia passar horas aqui, falando pra vocês sobre o jogo, mas, e eu não ia conseguir explicar, tudo que, eu sinto jogando isso aqui, e tudo que as pessoas que, que tem jogado, é, tem sentido, né, porque, cara, a galera chega no chat, assim, fala, abaltar, não tô conseguindo parar de jogar, e é exatamente isso, né, é exatamente isso, você não consegue parar de jogar, o jogo tá, simplesmente, incrível, cara, e, eu tô aqui, eu não sei se dá pra gente ver, o tempo de jogo, meu, talvez aqui no, vamos ver, carregar jogo, aqui, 19 horas, né, eu tenho 19 horas, e esse aqui, é o primeiro vilarejo, que eu cheguei, né, eu fui até agora, em, dois vilarejos, habitáveis, né, pra 20 horas de jogo, então, cara, isso aqui, vai passar de 100, 150 horas, 200 horas, acredito eu, tranquilo, e, cara, é muito bom, você parar aqui, no seu acampamento, você para, descansa, conversa com os caras, mas, olha, é, 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 é simplesmente incrível, cara, e, caso, as lives engrenem, aqui no canal, eu pretendo até, zerar outros jogos, que eu não, zerei, porque eu não tive tempo, né, como foi o, Pilares, 1 e 2, que eu acho incrível, é, talvez o Tyranny, que eu acho muito maneiro, o Original Sin 2, também, se engrenar, eu vou embora, filho, porque é isso aqui, que eu gosto, então, pessoal, o vídeo já está grande demais, é, eu não devo ficar fazendo vídeo de, ah, como encontrar não sei o que, como fazer não sei o que, eu fiz isso no Baldo dos Gates, não devo fazer isso, fazer um clickbait, froto aí, para a galera, não vou fazer essas paradas, eu vou jogar, eu vou trocar ideia, e se tiver alguma outra coisa, é que eu possa falar, com vocês aqui, sobre o jogo, eu volto, mais uma coisa, que eu esqueci, né, de falar, a música do jogo, é impecável, impecável, assim como no 1, como no 2, a música, ela vai ficar, grudada, na tua cabeça, por um bom tempo, é, os gráficos, dos cenários, são, absurdamente detalhados, absurdamente detalhados, e, a ambientação, é incrível, e uma outra coisa, que eu ia esquecendo já, cara, esse jogo aqui, eu vi que algumas empresas grandes, começaram a criticar, o trabalho feito em Baldur's Gate, e os caras, estavam criticando, né, se eu não me engano, foi a Ubisoft, ou aquela, que fez o, alguns caras, que trabalham nessas empresas, estavam criticando, o capricho, né, por incrível que pareça, as empresas, estavam criticando, o capricho do Baldur's Gate, porque, depois que as pessoas, jogam um jogo, com esse nível, de complexidade, com esse nível, de variação, com esse nível, de interação, entre os personagens, as pessoas, vão começar, a questionar, principalmente, empresas grandes, né, por que, que eles não fazem igual, né, por que, que aqui no Baldur's Gate, você chega e fala, com um NPCzinho, merda, ele tem um diálogo próprio, e quando você joga, um jogo, triple A, muitas vezes, tem aquelas missões, genéricas, que você vai no lugar, e pega não sei o que, e o cara fala, ah, muito obrigado, blá blá blá, e, 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 aquilo ali se repete, durante várias, e várias vezes, durante o jogo, aqui no Baldur's Gate, não tem isso, e, faz de você questionar, muita coisa, faz de você questionar, por exemplo, a Microsoft, porque esse jogo aqui, é um tapa na cara, da Obsidian, né, a Obsidian, que começou lá atrás, com o Baldur's Gate, esse aqui, é um tapa na cara, dos caras, que foram para a Microsoft, fizeram aquela porra, daquele jogo lá, é, Pentinente, sei lá, do Pentinente, aquela porra lá, que falaram, que era o sonho, do cara da Obsidian, sonho do diretor da Obsidian, que eu não acredito muito, e, também, o Avalid, que era a continuação, do, do Pilares of Eternity, se passa no mesmo universo, de Pilares of Eternity, que era para ser um jogo, assim, só que, não, no Xbox, a gente gosta de jogo, em primeira pessoa, vai ser um flop, terrível, e o sucesso, que o Baldur's Gate, está fazendo, é um tapa na cara, de empresas, como a Microsoft, como a, eu esqueci o nome, da que fez o, de todas as outras, né, isso aqui é um, de Diablo, né, um tapa na cara do Diablo, porque as pessoas, estão parando de jogar, o Diablo 4, para, provavelmente, muitas delas, vão jogar o Baldur's Gate, vão ficar muito mais tempo aqui, do que no porra do Endgame, né, do Diablo 4, ah, Endgame, ah, o jogo só começa, depois que termina, aqui filho, começa do começo, do início, começa, o jogo começa, na criação do teu personagem, né, e você vai perder, muito tempo, perder, entre aspas, trabalhando neles aqui, para você ter a melhor party, aqui no Diablo, com 20 horas de jogo, eu zerei o jogo, o Diablo com, acho que 30, 40, uma coisa assim, não lembro, né, quantas horas de jogo, eu zerei o Diablo, mas Diablo, era de 5 em 5 minutos, você trocava o teu boneco todo, arma, pra caralho, dinheiro, pra caralho, aqui, você não tem dinheiro, você não encontra arma fácil assim, né, não é tudo procedural, maluco, tudo que você encontra, que você quer ler, você quer botar no teu personagem, você quer ver, em qual deles se encaixa melhor, então é infinitamente mais complexo, e principalmente mais legal, do que Diablo, né, e também é um tapa na cara, da Blizzard, você tem inúmeros livros, pra ler, coisas pra você aprender, sobre os locais que você visita, sobre a classe, sobre os personagens, históricos do jogo, sobre as personalidades, de Baldur's Gate, cara, olha, olha, isso aqui, cara, isso aqui é um RPG, de verdade, os outros, né, que a galera chama de RPG, perto disso aqui, é brincadeira, de criança, então pessoal, eu vou ficar por aqui, né, provavelmente eu esqueci, de falar muita coisa aqui, porque o vídeo não tem roteiro, eu recomendo que você, jogue se você gosta, dá uma chance, vale a pena, você dar uma chance, pro jogo, vale muito a pena, cara, muito a pena, eu tenho certeza, absoluta, que se você curte, esse estilo, se você curte um Diablo, ah, mas é diferente, Baltar, dá uma chance, pro Bal, dá uma chance, pro Bal, ah, mas o Diablo, você fica segurando, e o boneco fica andando, não, cara, esse é tosco, cara, é click point, é assim mesmo, é desse jeito aqui, que tem que ser, é assim, testa, que eu tenho certeza, que você vai gostar, pessoal, acho que é muito difícil, que as pessoas tenham ficado, até aqui, no vídeo, né, mas, eu peço, que se você ficou até aqui, você deu like no vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, participa do nosso sorteio, do poderoso Playstation 5, e acompanha, as lives aqui, da saga do, Dracos Lagartense, o nosso, dracônico, impulso sombrio, beleza, eu vou ficar por aqui, tamo junto, é nóis, um grande abraço, e até a próxima, fui!